E aí galera, beleza? Aqui é o Will do canal de EQ Gaming E hoje trazendo um vídeo rápido pra vocês aí, mostrando o porquê que a gente parou de utilizar a mínima e a máxima ali E agora a gente tá utilizando o 1% e o 0.1% low Por vários anos a gente utilizou ali as métricas de mínima e máxima pra medir o desempenho das nossas máquinas e dos nossos testes aí no canal Porém ao longo do tempo a gente viu que não é muito bom utilizar a mínima e a máxima por diversos fatores Nesse teste mesmo do Resident Evil 2 e-mail, quando a gente pega um item a gente vê que a nossa máxima sobe pra 263 FPS Isso porque nesse jogo quando a gente pega um item chave ali, ele praticamente pausa o jogo e isso aumenta a taxa de FPS absurdamente O que não reflete no valor real de FPS que a gente tem durante a gameplay que fica ali na casa dos 50 a 60 frames Essa ocasião acontece também em jogos como Dying Light, quando a gente olha pro céu ali e sobe FPS pra caramba Mas não reflete no desempenho real do jogo em si Outro exemplo de como usar a mínima como métrica ali é algo ruim É no League of Legends, quando a gente utiliza o shopping ali pra comprar os itens Nossa mínima de FPS cai absurdamente, mas é só durante aquele momento A gente pode ver que cai ali na casa dos 60 FPS pra 14 E esses 14 não refletem também o desempenho mínimo ali do jogo Pois como foi só durante abrir o shopping, ou às vezes a gente tá jogando um jogo e a gente abre um mapa, abre algum menu Isso acaba pesando um pouco mais, não reflete no desempenho real do game Outro exemplo como o shopping mínimo pode prejudicar a nossa análise de desempenho do game São jogos que as cutscenes estão travadas a 30 FPS, por exemplo no FIFA 18 Onde a gente tava com uma mínima na casa dos 145 FPS, porém por conta da cutscene a gente acaba perdendo essa métrica Então por conta disso a gente e vários outros canais também começaram a monitorar ali o 1% low e o mínimo de 0.1% E o que são esse 1% low e esse 0.1% low? Explicando aí de forma resumida A gente vai pegar todos os quadros que foram gerados ali durante o teste E a gente vai fazer uma média com 1% dos quadros com a mínima mais baixa ali durante o teste Ou seja, seria 1% dos piores quadros que a gente teve aí do nosso teste E isso é bom pra monitorar a fluidez do game Porque a gente sabendo quais foram os piores quadros que a gente teve ali, por exemplo, nesse teste Ficou ali na casa dos 27 FPS e nossa média na casa dos 44 Então podemos prever que a gente vai ter uma oscilação ali da casa dos 27, 28 para a casa dos 40 FPS em média Tendo assim uma análise muito mais precisa e com menos chance de erro do que monitorar só a mínima ali Faz de conta que a gente teve 10 mil quadros durante o teste E por conta de um quadro que teve uma mínima ali embaixo, por conta de abrir um menu ou alguma coisa Acaba cicando o teste inteiro E se 1% low serve pra gente ver ali a estabilidade da oscilação de quadros do nosso teste O 0.1% low é importante ali pra gente monitorar a nossa nova mínima ali Pra saber quais foram os piores quadros do nosso teste inteiro Por exemplo, se o teste tivesse 10 mil quadros O 0.1% low seria uns 10 quadros com a menor taxa de FPS ali E o 1% low seria uns 90 quadros melhores ali acima desses 10 Por conta dos testes serem longos, o 1% low tende a subir conforme for passando o tempo ali A gente vai vendo a estabilidade de FPS da média e do 1% low Mas o 0.1% é bem mais difícil de subir ali Pois ele registra os piores frames praticamente do teste inteiro Então a gente consegue ter uma análise boa de quanto que foi os piores frames durante o nosso teste Como a gente pôde ver nesse teste subnáutica Quando a gente teve aquela travada ao sair da cápsula Tanto o 1% low quanto o 0.1% caíram ali pra 4 FPS Porém, como o jogo foi tendo um desempenho melhor aqui nessa parte de fora A nossa média dos quadros mais baixos vai melhorando também A gente pode ver que o 1% low já subiu pra casa dos 30 FPS Isso serve pra gente medir a estabilidade do game ali com a média de FPS E a média dos quadros mais baixos, dos 1% mais baixos E o 0.1% serve pra gente monitorar então quanto que foi a mínima ali os piores quadros do teste O que é bem melhor do que monitorar só o frame mínimo Que vai ser apenas um quadro que bateu aquela mínima O 0.1% faz uma média dos piores quadros Nos dando uma análise muito mais precisa e com menor margem de erro Bom, galera, então foi nosso vídeo explicando aí Por que a gente mudou essa métrica ali As medidas, a gente tirou a mínima e a máxima e colocou 1% e 0.1% Pra gente ter uma análise muito mais precisa dos nossos testes aí no canal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixe seu joinha, deixe seu like Comente se achar, a gente tem bastante no nosso canal Continuar trazendo mais testes pra vocês E se você conheceu nosso canal agora e ainda não é um inscrito nosso Faz um programa pra gente, se inscreve no nosso canal Valeu quem nunca assistiu Falou, tchau tchau e até o próximo vídeo Valeu galera, falou, tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho